E atenção, teve mais uma operação e mais uma apreensão. Edson Neves de volta conosco, agora ao vivo, para trazer essas informações também. Agora foi um ônibus, Edson? Foi, Fernando, um ônibus do transporte rodoviário que fazia a linha Foz do Iguaçu, São Paulo. Foi abordado ali no posto da Polícia Rodoviária, que fica na cidade de Rolândia, ali na PR-986. Como de praxe, o sargento Edson Mônica disse na nossa entrevista, que o patrulhamento estava sendo intensificado. E não deu outra, viu, Fernando? Esse ônibus foi abordado ali no posto da Polícia Rodoviária, em Rolândia. E aí os policiais rodoviários encontraram em duas malas que pertenciam à mesma pessoa, armas, duas armas. A gente tem aqui uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .38 e também ali munições, munições inclusive de fuzil, 5.56, tá, Fernando? 456 munições de fuzil e 17 munições de pistola e quase 4 quilos de rachixe. Os policiais então verificaram pela etiqueta das malas que pertenciam à mesma pessoa, uma mulher, e aí ela foi abordada, questionada, tentou dar aquela desbaratinada, disse que não sabia, que a mala não era dela. Mas obviamente que essa história não colou. Essa mulher então foi presa em flagrante e agora a delegacia da Polícia Civil de Rolândia é quem ficará responsável pelas investigações. E claro, né, todas essas armas, essas munições e a droga foram apreendidas. Outra informação importante, essa moça teria pegado o ônibus na rodoviária de Maringá. Então também é uma informação importante para a Polícia Civil. O ônibus fazia Foz, São Paulo, só que essa moça pegou ali no meio do caminho, né, lá na cidade de Maringá e acabou aí sendo presa em flagrante. Mas isso chama a atenção, né, duas armas e principalmente a quantidade de munições de fuzil.